Boa noite, espero que quem esteja assistindo a essa apresentação se encontre bem. Me chamo Guilherme Augusto Mariani, sou acadêmico do curso de Engenharia Química da cidade de Pinhãozinho, do Centro de Ensino Superior CEL. Hoje vou apresentar então o projeto Implementação de Equipamento para Análise da Distribuição de Tempos de Residência. Falando introdutoriamente então, o termo Engenharia das Reações Químicas nasceu por volta de 1956 para apresentar uma série de estudos de reatores químicos. Ou seja, o termo da Engenharia das Reações Químicas reside no fato de que ela permite projetar e operar reatores de maneira eficiente e estável, sendo então essencial para a gente maximizar a produção de produtos desejados e ao mesmo tempo minimizar a formação de subprodutos indesejados. No interior de um reator, ocorrem então diversos fenômenos e operações. Essas então governam o comportamento de diversos produtos que a gente almeja ter com os estudos que fazemos no reator. Então, ao compreender esses fenômenos aí que a gente deve entender, como dito no próximo tópico, que é dever do engenheiro saber, ao compreender então esses fenômenos, a gente consegue compreender então um pouco da cinética da reação e tudo sobre o que ocorre para a gente ter então uma base de controle da condição de operação. ou seja, em palavras mais fáceis de entender, a gente vai conseguir ter uma otimização no processo com a conversão de reagentes, a gente pode ter uma melhoria em seletividade, onde vai direcionar então o processo para gerar mais os produtos que a gente deseja que eles gerem e também vai ter uma maior estabilidade operacional, ou seja, mantendo, a gente consegue ficar operando, mantendo as condições dentro dos limites seguros e que não fujam muito da economia que possa ser utilizada. Como dito então, a engenharia das reações químicas é de grande importância principalmente na compreensão das cinéticas das reações e dos fenômenos de transporte no interior de reatores e com a compreensão desses fenômenos então é possível a gente prever e controlar o sistema de reações. Ou seja, como o reator é componente-chave também principalmente na indústria, é de grande relevância que a gente saiba como operá-lo e entenda basicamente o que acontece lá dentro dele. Ou seja, a gente precisa ter um conhecimento para poder analisar como está funcionando o sistema e poder operar nas variáveis que podem ser controladas para ver se a gente tem um estímulo e uma resposta dentro do reator que possa trazer para a gente ali a conversão da reação, trazendo então o resultado que é eficiência maior, que é o desejado que a gente necessita para o reator. Então falando um pouco sobre a distribuição dos tempos de residência, a DTR então ela é fundamental quando se trata do escoamento de fluidos em reatores químicos. Ela representa em si a distribuição dos tempos que diferentes moléculas de um certo fluido vão estar lá dentro do reator escoando. No caso, nem todas as moléculas em si, por ser uma quantidade muito alta, vão passar por dentro do reator ao mesmo tempo. Então a DTR em si, a distribuição do tempo de residência, vai nos ajudar a prever um pouco sobre como que a gente vai entender o tempo que essas moléculas vão escoando por dentro do reator. Ela também define a probabilidade que uma molécula permaneça no reator por um determinado tempo antes de sair, como dito anteriormente, e previne então fazer as avaliações do escoamento visando otimizar o nosso processo, a otimização de diversos fatores que vão ocorrer reacionalmente. Então falando um pouco sobre a aplicação da DTR em reatores químicos, ela então é utilizada para modelar o comportamento de um fluido. Conforme a gente tem um sistema de escoamento contínuo, por exemplo, que é o caso do nosso projeto, é importante que a gente tenha então uma avaliação para ver como que vai estar sendo esse escoamento. E esses critérios de avaliação vão ser eficiência, identificação de desvios de idealidade, que é como a gente chama zona de estagnação, canalização ou volume morto. A gente então consegue identificar a partir da DTR e a partir da DTR, analisando isso, a gente consegue fazer correções no projeto, tanto no projeto como na operação do sistema. Então são feitas comparações entre reatores ideais com os reais também. O que acontece? O comportamento real, ele mesmo em sistemas projetado para operar com as condições ideais, podem ocorrer esses desvios comentados agora. Logo então a DTR vai ajudar a prever como que o sistema vai se comportar na prática e vai facilitar então para a gente os ajustes que a gente vai garantir a qualidade e a eficiência que a gente vai fazer a conversão nos produtos finais. Então falando um pouco sobre... Perdão? Falando um pouco então sobre a importância do projeto, esse projeto ele traz grande relevância porque a DTR vai proporcionar para a gente uma aplicação mais prática do que a gente vê em teoria. Porque às vezes em momentos de teoria pode ser que alguma coisa passe desapercebido e durante o procedimento experimental a gente consegue analisar de forma a olho nu, visivelmente, o que acontece quando está operando. A gente tem uma noção mais específica do que está acontecendo, de como a reação que está ali, tanto o substrato reagente, a formação do produto. A partir disso a gente consegue ter um conhecimento mais claro assim do que... Acho que essa definição é uma boa. Fica mais claro o entendimento do que está se passando no processo. Então, por meio do projeto é possível enxergar como acontecem os processos de canalização, formação de volume morto e estagnação, que teoricamente é difícil de se entender e a gente também precisa trabalhar em cima disso para conseguir melhorar a eficiência, pois esses problemas como o processo de canalização, formação de volume morto e estagnação a gente não quer. Entretanto, é impossível que não ocorra na operação e na... devido tanto à operação como aos fenômenos que ocorrem lá dentro. Falando então sobre o projeto do experimento, foi elaborado o nosso equipamento a partir de uma chapa de compensado medindo 3,15 metros por 2 metros, um tanque de 20 litros, que foi onde no tanque tinha uma torneira. Essa torneira vai ser a nossa medidora de vazão, entre aspas, pois é ali que a gente controla a vazão que a gente quer que o fluido percorra esse tubo que a gente colocou acoplado na mangueira. A gente tem um tubo de 4 metros que é preso por uma abraçadeira na torneira. Ou seja, a abraçadeira serve, então, para manter ele firme para que a gente possa analisar bem como é feito o escoamento do fluido. Uma seringa com agulha que a gente vai fazer a inserção do pulso que vai utilizar um corante para a gente analisar, então, dentro do reator como que vai ser o comportamento do fluido e como que a análise da DTE em si também vai trazer para a gente o tempo que esse fluido com o corante vai ficar ali escoando junto ao fluido. Após, então, esse escoamento vai ser utilizado de um espectrofotômetro onde a gente vai fazer a retirada dos dados do experimento. Assim, com esses dados, é possível a gente, então, pegar o reator real e o ideal e fazer uma comparação para análise de ver como está sendo a operação, se precisa mudar alguma coisa e todos esses fatores que são relevantes para o nosso estudo. Basicamente, então, esse é o nosso equipamento. Infelizmente, daqui vai ficar meio distante pois o equipamento é de grande tamanho. Entretanto, eu vou tentar aqui mostrar para vocês aonde que é inserido o pulso. É nesse canal aqui do nosso tubo pois aqui a gente consegue analisar a partir do momento em que está reto a tubulação para a gente poder analisar como que vai ser o comportamento do fluido com o corante junto ao escoamento do fluido que vem do tanque. A partir disso, então, a gente tem os nossos dados e basicamente seria isso. Muito obrigado pela atenção de quem esteve assistindo e agradeço e tenham uma boa noite e o horário que estão assistindo a apresentação. Tchau, tchau.